Música Hey guys, what's up, aqui é o Guario, bem-vindos aí meus queridos a mais um vídeo de MK11 aqui no canal E bom, eu esqueci de falar umas coisinhas inclusive aí a respeito do início né Quando eu fico jogando umas partidas online e tal A primeira foi mais casual né, eu espero que vocês tenham gostado do formato E aquele primeiro vídeo lá era mais em questão de teste tá Então, sim, eu tô jogando a Combat League aqui inclusive na ranqueada né Tanto que é séries da liga melhor de 13 e tal né Então, pô, nada mais justo eu ficar jogando algumas partidinhas aí Tanto ranqueadas quanto casual Tá bom, pra facilitar aí a vida de vocês Tá bom E eu vou tentar alongar um pouquinho mais os vídeos de ranqueadas tá Por exemplo, botar duas FT2, duas ou três dependendo do tempo do vídeo tá certo Então, é isso daí, vamos procurar aqui a partida Primeira partida de hoje né E eu vou fazer uns cortes aí em algumas ocasiões tá certo Por exemplo, se a pessoa trocar de personagem, essas coisas tá bom Não, vou recusar porque o FPS dele tá muito baixo Ah, outra coisa que eu esqueci de falar com vocês aqui é que tem duas fases Tem dois cenários lá que tá dando uns flashes lá né Que serão as fases do covil do Goro e o bunker pra tanques Ah não Peraí Não, tá certo Essa aqui tá suave, essa fase tá suave Agora vamos ver se o cara vai tá lagado por conta de lag do PC dele Né, porque não tava verde, tava amarelo E não deu pra poder ir no, no aceitar essas coisas Vamos lá Oxi, como é que o meu não pegou? Eu sei o que eu quero fazer Ai Boa Bela levantada Não Caraca, na cagada o cara faz velho Eu também fico que nem um imbecil, mas tudo bem Não O que é isso? Vamos lá, tamo igual Não Não, o cara não defendeu, velho Olha, pegou ainda Nanado Não, primeiro é meu Hum, o cara vai fazer a revanche Beleza Tranquilo Pelo menos aqui eu não vou precisar fazer corte, mas tudo bem Assim eu refaço esse combo, né, básico É bem básico na minha opinião Ah, eu não tô com Olha que danado Ah não, eu tô sem barra Sem as duas barras de defesa Opa Ai, fiz caquinha, hein Ó, overhead, meu filho E o match point vai pra mim Ah não, tô sem barra Ó, finalmente, né Um combo que eu... Que é diferente Olha só Hum, boa Bom Fatality Pra variar Quando eu faço essa segunda vitória, né Quando eu ganho a partida Eu já faço Fatality logo no final Obviamente, né Vou editar tudo bonitinho Mas é suave Vamos lá pro próximo carinha? A propósito, galera Eu sempre faço isso Eu não vou no próximo oponente logo de cara Naquele cursozinho Próximo oponente logo de cara, não Eu volto pro menu do online Pra não dar nenhum tipo de BO Porque vocês sabem Né A versão da Steam não é 100% É... Normal, né Se é que vocês me entendem Sempre tem um bug ou outro Então é sempre bom vocês administrarem isso também Entrando na partida boa Hum, nice Ok 18ms O ping é bom E a taxa de FPS também Do cara Ah, eu sou o segundo player Beleza Raiva intensa Eu sempre uso essa variação E o cara tá usando Assim, deu Rapaz Vamos lá, né Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu sempre uso esse... Ai, ai, ai Ai Mano, ele soltou a gente Soltou a defesa ainda Boa Não É, desculpa, mas tava Óbvio demais Não Nem ferrando Pra fazer o crushing blow logo, né Hum Vamos fazer uns trickzinhos aqui, né Ai Boa Ah droga, eu dropei o combo Hum, belo flow desbloque Boa Olha isso Caramba Tomando os olhos E tomou mesmo Caramba, mano Boa Ah, não sabia que você não vê, Ed Não Boa Olha, eu falo uma coisa pra vocês Essa partida foi boa, hein Foi boa pra caramba O cara joga muito, mas muito bem Na verdade eu não prestei atenção no rank dele Tá Então vamos lá Ele vai jogar com o mesmo boneco Vamos lá Ai, 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 ai Ah droga Não, meu filho Tá acontecendo contigo, meu filho Caramba, você deixou passar, hein Você tocou Quando diria o eterno ninja Você tomou o mal do espectador na cara, mano Misericórdia Olha isso, mano Tipo, de que adianta você gastar as duas barras de defesa, né Ah, aprimorou, fodeu Ah Mano Ah, não tinha barra Não tinha barra Não tinha como, não Sério que eu vou fazer no primeiro Vai fazer no primeiro, velho Vejo no primeiro round Perfeito Uhum Vou iniciar a nova partida Eu vou dar um rematch também Com o mesmo boneco Tá um a um Como assim? Ah, eu esqueço Não, não é pra pular, meu filho Você tá errando os botão tudo Toma Toma 35% aí E descendo Pronto Não, não é pra fazer isso, meu filho Dropou Por que dropa os golpes, meu filho Aê Essa foi muito boa, cara Quase 40% Agora tome aí Me deu fatality no primeiro Deixa que eu devolvo Eu sou recíproco Ai, ai Essa foi disputada, gente Muito disputada Ó Próximo oponente Sempre volta em menu online Porque as vezes Se você botar no próximo oponente Pode dar um bug aí Não sei, né Ou vocês saiam do menu online E voltam, entendeu Mas, enfim Meus queridos É isso aí Muito obrigado Por terem assistido Duas partidas aí Online Ranqueadas aí No MK11 Sim, de vez em quando Eu vou trazer aí Pra poder dar uma Variada aí Tá certo A propósito Obrigado aí Pelo Pra gente ter atingido A marca Dos mil inscritos Aqui no canal Provavelmente Esse vídeo aqui Vai sair Na sexta-feira Ou na quinta No dia 30 Ou na sexta-feira Dia 31 Tá bom E é isso Obrigado por tudo, galera Se vocês gostaram Do vídeo aí Por favor Deixem o seu joinha Seu favorito Seja lá o que for Tá certo Deixem o seu like Seu comentário também Que ajuda pra caramba Siga nas redes sociais também De vez em quando Eu tô dando Uma postada aí Até mesmo A última postagem Foi a respeito Da marca Dos mil inscritos E é isso Galera Obrigado aí Por tudo Um forte abraço A todos Fiquem na paz E até o nosso próximo vídeo Ou próxima live Fui